Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Eu me chamo Rafael e sou meu canal Corte, Costura e Modelagem. Hoje eu trago pra vocês a modelagem dessa calça aqui, ó. Nós vamos fazer outra igualzinha a essa daqui. É uma calça no estilo alfaiataria feminina, tem bolso, faca. Coloquei duas pence aqui na frente e duas pence atrás, tá? Então, nós vamos tirar as medidas. Eu vou colocar as minhas medidas e você vai colocar as suas, tá? Então, vamos começar com a medida da cintura. Você vai precisar da fita métrica e vai tirar mais apertado, ó. Não tira ela folgada, porque normalmente a cintura acaba cedendo, tá? Então, a minha aqui é 90 centímetros. Agora, do quadril. Vira de lado, olha no espelho e tira a medida do quadril, ó. A fita tem que rodar, tá? O meu aqui, ó, é 108. Se fosse apertado, seria 106. Então, eu estou colocando dois centímetros de folga só, tá? Agora, nós vamos precisar da medida da altura do quadril. Aqui, ó, você coloca a fita métrica na cintura e desce a parte mais alta do bumbum. O meu aqui deu 20 centímetros. Agora, o gancho. Eu vou precisar sentar na cadeira. Sentei na cadeira e não tira a medida aqui, por causa da coxa, senão vai ficar maior. Tem que ser aqui atrás, ó. Fita métrica na cintura e desce. Quando o meu dedo tocar a cadeira, essa vai ser a medida do meu gancho. O meu aqui é 29 centímetros, tá bom? Agora, eu vou precisar da medida da altura do joelho. Fita métrica na cintura e desço assim, colocando a mão. Até no meu joelho. O meu é 56 centímetros. A mesma coisa, o comprimento. Continua até o final. O meu eu vou colocar com 102 centímetros. Agora, eu preciso da medida da circunferência do joelho, ó. Fita métrica ao redor do joelho. E vou dobrar, ó. Precisa estar confortável. O meu aqui deu 46. E a medida da boca da calça, tá? E você escolhe o mais largo ou o mais apertado. Eu quero com 38 centímetros. Então, vamos lá modelar essa calça agora? Vamos começar, então? Vai aparecer aí no cantinho? Cada medida que eu falar, vai aparecer aí. Aí, você substitui pelas suas medidas, tá? Aqui, eu vou começar a fazer um risco. Então, eu vou esquadrar. Sempre esquadrando, ó. Isso daqui é um esquadro, tá? Eu uso como esquadro. Então, eu vou esquadrar toda essa parte. Pra eu fazer uma linha reta aqui, pra eu começar. Então, agora, eu vou fazer um retângulo. Um retângulo com o comprimento total da minha calça. E com a quarta parte do meu quadril. A quarta parte do meu quadril vai ser aqui. E o comprimento da calça. Então, eu vou pegar aqui de cima, ó. Minha calça é 102. Então, eu venho aqui de cima. E vou até dar 102. Aí, deu 102 aqui. Aí, eu venho e faço aqui também esquadro, a barra. Então, aqui vai ser a barra da minha calça, certo? Aqui vai ser a barra. E aqui vai ser a cintura. Então, agora, eu vou fazer o retângulo. O meu quadril é 108. 106, justinho. E eu coloquei mais 2 centímetros de folga, tá bom? É o suficiente. Então, eu vou colocar aqui, ó. 108. 106 mais 2 centímetros de folga, deu 108. 108 dividido por 4, 27. Então, o meu quadril, a quarta parte do meu quadril é 27. Então, nós estamos trabalhando com a quarta parte, por quê? É uma parte da frente, a outra parte da frente. A outra parte das costas e outra parte das costas. No total, são quatro partes. Então, eu vou descer aqui, ó, na lateral. Ó, mais ou menos aqui, 10 centímetros. Eu deixo 10 centímetros de espaço. Só pra deixar ele, tá? Aí, eu venho aqui e subo aqui na lateral. Eu estou fazendo o retângulo. Estou formando o retângulo. Agora, eu venho marcando 27, que 27 é a quarta parte do meu quadril, ó. 27, 27, 27. Agora, eu venho esquadro novamente, pra ficar certinho, pra não ficar torto, olha. Tá? Venho até embaixo aqui. Então, agora, eu já fiz aqui, ó, quarta parte, 27 do meu quadril, com o comprimento da calça. Agora, nós vamos começar a fazer a altura. Eu vou precisar daquela medida da altura do quadril. Então, a altura do meu quadril é 20. Venho aqui e marco, ó, tudo esquadrado. Esquadrado aqui, pra ficar reto. 20. Aqui é a altura do quadril. Agora, eu já vou colocar a altura do meu gancho. É 29. Lembra que a gente senta na cadeira? Então, eu venho com a fita métrica aqui da cintura, 29. Aqui é o meu gancho. Eu venho e passo o risco. Gancho. Agora, aqui, eu já vou sair com a medida do meu gancho da frente. Então, como que eu faço pra calcular o gancho da frente? É essa medida aqui, ó. Daqui até aqui eu tenho 27. 27, que é a quarta parte do meu quadril. Pra calcular o gancho da frente, eu pego essa medida. 27 dividido por 4. Então, 27 dividido por 4 é 6 e 75. 6 e 75. Menos 2 centímetros. Porque eu não preciso desse gancho tão grande, tá? Então, agora eu vou colocar menos 2 centímetros. Então, vai ficar 4 e 75, tá? 4 e 75. Eu vou arredondar pra 4 e meio. Eu sempre arredondo pra menos. Porque, lembrando, nós mulheres não temos volume na frente. Quem tem é o homem. Então, a gente não precisa desse gancho tão grande. Então, aqui, eu vou sair com 4 e meio. Deu 4 e 75. Vou arredondar pra 4 e meio. Então, esse daqui vai ser a medida do meu gancho da frente, tá? Já achei essa medida do gancho. Agora, eu vou descer com a altura do joelho. Então, eu vou vir aqui, ó. A altura do meu joelho é 56 centímetros. 56, deu aqui, ó. Eu marquei. Agora, eu venho e esquadro. Pronto. Esquadrei aqui o meu joelho. Então, aqui é o meu joelho, tá? O fio do meu joelho. Agora, eu vou achar daqui até aqui. Eu vou achar aqui o meio. Eu preciso colocar um fio aqui pra essa calça não torcer, tá? Pra mim alinhar o centro da perna certinho. Como que eu faço isso? Eu pego essa medida aqui, lateral do quadril, até onde deu o gancho. Então, aqui essa medida é de 32 centímetros. Então, eu pego aqui, ó. 32 dividido por 2, porque eu preciso achar o meio. É 16. Então, o centro está aqui, ó. Então, eu venho agora e esquadro desde lá de cima até embaixo. É muito importante essa medida aqui, tá? A medida que é o fio da minha calça. Pra minha calça ficar com a perna centralizada, bonita. Pronto. Aqui é o fio da calça. Então, eu vou escrever o fio. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, ó. De cima, tá? Então, eu aqui agora preciso achar a quarta parte da minha cintura. A minha cintura é 90. 90 dividido por 4 é 22,5. Então, eu venho aqui, ó. Aqui eu vou entrar primeiro 1 centímetro. É importante você entrar esse 1 centímetro pra ficar bonita a modelagem, tá? Vou entrar 1 centímetro. Vou vir com a minha régua de cabeça pra baixo. Vou ligar até esse ponto aqui, ó. Liguei até esse ponto aqui. Faz uma leve curvinha aqui, tá vendo? Aproveitando aqui, já vou ligar o gancho. Então, eu vou pegar minha fita métrica, a parte da curva. Vou ligar essa parte aqui e vou formar o gancho da frente, ó. Só isso. Coloco a régua onde deu. Eu faço o gancho. Olha que bonitinho que ficou. Agora aqui, eu vou descer 2 centímetros. É importante descer esses 2 centímetros pra ficar bonito o acabamento aqui na cintura, tá? Agora eu vou pegar e vou sair com 22,5. Agora eu coloco a quarta parte da minha cintura. Então, eu venho aqui, ó. 22,5. Deu aqui. Aí, eu pego e faço uma curva assim, ó. Ligo aqui a esse ponto aqui, ó. Olha como que ficou aqui. Bonitinho a parte da cintura. Agora eu vou colocar uma pence. Uma pence de 3 centímetros aqui. Então, eu vou aumentar 3 centímetros, ó. 3 centímetros, que é a minha pence. Só que eu vou ligar. Então, agora eu preciso ligar. Régua de cabeça pra baixo. Vou ligar a cintura no quadril. E vou ligar a pence também, ó. No quadril. Só faço isso. Pronto. Liguei a minha pence aqui no quadril. Agora eu preciso achar um meio pra colocar essa pence aqui. Então, daqui até aqui, agora, tem 25,5. Então, eu vou colocar aqui. Metade de 25, né? Vou colocar aqui metade de 25. 12,5. Então, eu venho aqui e acho, ó. Aqui. Eu venho e vou colocar a minha pence aqui. Só que eu não vou colocar ela assim. Eu vou colocar ela aqui, esquadrar. Ela aqui desde cima. Tá? Ó. Vou colocar a minha pence. Vou colocar uma pence de 13 centímetros na frente. Então, você coloca aí. 13 centímetros é a altura da minha pence. Pronto. Agora eu coloquei 13 centímetros. Agora eu venho e coloco um e meio pra um lado, um e meio para o outro lado. E vou descer aqui com a minha pence. No total, são 3 centímetros de pence, tá? E agora eu vou achar, vou encaixar a perna aqui certinho. Então, essa parte aqui de cima já está pronta. Agora eu vou vir aqui, olha. Lembra aquela medida do joelho? O meu joelho é 46. Então, eu preciso da metade. Metade de 46. 46 dividido por 2 é 23. Porém, o gancho da frente é pequeno. Então, eu preciso descer com essa perna menor na frente, porque o gancho é menor. Das costas, o gancho é o dobro. Então, eu preciso aumentar as pernas das costas pra ficar compatível, pra não ficar aquela coisa desproporcional, tá? Então, a parte da frente eu vou diminuir menos 2. E vou jogar esses 2 pras costas. Então, é 23 menos 2. Dá 21. Aí eu venho centralizado aqui e faço 21 dividido por 2, 10,5. E vou jogar 10,5 para um lado, 10,5 para o outro lado. Deu aqui. Agora sim, eu posso ligar o gancho aqui no joelho, ó. Pego a régua de cabeça pra baixo pra fazer essa curva bonitinha. Olha. Isso dá diferença no final, tá? Pronto. Agora, a mesma coisa eu vou fazer desse lado, só que eu venho com ela assim, ó. Desse lado aqui, imitando a curva do quadril. Venho e ligo aqui, ó. Na linha do gancho. Do gancho até no joelho, ó. Faço isso daqui. Vendo como que ficou? Já ficou uma bermuda. Se você quiser fazer uma bermuda, é só isso daqui, tá? Agora, eu vou descer com ela até aqui embaixo, na boca. Lembra que nós tiramos a medida da boca? Foi 38. Então, 38 dividido por 2 é 19. 19 menos 2, lembra que a frente a gente tira 2 centímetros das pernas. Então, é deu 17. 17 dividido por 2, 8 e meio. Então, vai ser 8 e meio para um lado. 8 e meio para outro lado. Agora, eu venho com a régua e desço até lá embaixo, ó. Reto. Ó, ligo desta maneira aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou ligar aqui também essa linha do joelho até lá embaixo. Pronto. Olha como que ficou? É só isso a parte da frente. Já está traçado. Aqui, agora, eu vou fazer igual. Porém, vou fazer a parte das costas. Vai mudar a medida do gancho e a altura aqui, tá? Então, nós vamos para as costas agora. Agora, nós vamos fazer as costas. Então, é o mesmo conceito para começar. Então, eu vou vir aqui, vou esquadrar a lateral para ficar reto, retinho. Essa parte aqui vai ser a parte da cintura. Ó. Agora, eu vou colocar o comprimento da calça, que é 102. Ó, 102. Pronto. Agora, eu vou vir aqui e vou esquadrar a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vou esquadrar essa parte, que aqui vai ser a barra, tá? A barra. Pronto. Agora, eu vou começar a achar a quarta parte do quadril. Vou deixar aqui, ó, 10 centímetros também. Então, eu vou passar aqui. Olha aqui um risco. Vou esquadrar a tela embaixo, a parte da barra, tá? Então, eu venho aqui, ó, esquadrando para ficar certinho, bonitinho. Pronto. Então, aqui é a lateral. Agora, eu vou colocar a quarta parte do meu quadril, 27. Lembra? Então, eu venho 27, 27, 27. Venho aqui esquadrando. Venho esquadrando desde lá de cima até aqui embaixo. Pronto. Agora, eu vou descer já com a altura do quadril. A altura do meu quadril é 20. Então, venho aqui e vou esquadrar 20, a altura do quadril. Agora, a altura do gancho, 29, igual eu fiz na frente. Venho aqui e coloco 29, a altura do meu gancho. Linha do gancho, altura do quadril. Agora, eu já vou sair com o gancho aqui das costas. Lembra que na frente, eu peguei 27 dividido por 4 e fiz menos 2 centímetros, para não ficar tão grande sobrando. Então, nas costas, eu vou colocar 27 dividido por 2. É somente dividido por 2. Então, aqui, ó, 27 dividido por 2, igual a 13,5. Aí, eu vou pegar essa medida e tirar só 1 centímetro, menos 1, tá? Então, vai ficar 12,5 o gancho das costas, para não ficar muito grande, tá? Eu tiro menos 1 aqui nas costas. Então, eu vou vir aqui e vou acrescentar aqui, ó, 12,5. Ó, até aqui. Então, esse daqui vai ser o meu gancho das costas. Viu como que ele é maior? Agora, eu já vou achar a altura aqui do joelho, tá? A altura do joelho é 56, igual eu fiz na frente. Ó, venho e vou esquadrar. Pronto, aqui é o joelho. Agora, eu já vou achar e vou centralizar o fio. Então, para mim, centralizar o fio, eu preciso dessa medida daqui até aqui. Para mim, centralizar essa calça. Então, eu tenho aqui, ó, 39,5. 39,5 dividido por 2, 19,75. Vou colocar aqui, 19,5. Pronto. Achei o centro. Agora, eu vou esquadrar. Sempre esquadrando. E vou descer até a linha aqui embaixo, tá? Pronto. Então, aqui é o fio da parte das costas. Agora, eu vou aqui para a parte do gancho, tá? Depois eu desço com as pernas. Aqui, lembra que na frente nós entramos só 1 centímetro. Agora, nas costas, nós vamos entrar 3. Por que nas costas? A gente tem um buraco, normalmente a gente afunda aqui nas costas. Então, a gente entra 3 centímetros para ficar bonito, tá? Para sentar bem nas costas. E eu vou subir 3. Eu não tenho muito bumbum. Se você tem bastante bumbum, você pode subir até 5 centímetros. De 3 a 5 centímetros. Eu vou subir somente 3, porque meu bumbum é um tamanho normal. Então, eu entrei 3 e subi 3, tá? Entrei 3 e subi 3. Agora, eu venho com a régua e vou fazer essa medida daqui, ó. Daqui até aqui na altura do quadril, ó. Passo a régua, tá? Eu faço com essa parte aqui meio curvinha, ó. Aqui agora, eu vou ligar, vou fazer o gancho. Então, para mim, ligar, fazer essa medida do gancho, eu pego a régua, posiciono aqui, ó. No meio, mais ou menos na metade aqui dessa saída do gancho. Venho e ligo aqui, ó. Mais ou menos na metade e faço a curvinha, tá vendo que, ó, certinho a régua vai posicionar. Ela vai te dar, ó, certinho onde você tem que vir fazer a curva. Pronto. Isso daqui, tá vendo? Somente isso. Agora, eu vou sair aqui já com a quarta parte da minha cintura. Minha cintura, lembra que ela é noventa dividido por quatro? Vinte e dois e meio. Então, eu venho e vou sair aqui, ó, vinte e dois e meio. Vinte e dois e meio vai dar aqui. Ó, vinte e dois e meio. Agora, eu vou sair com três centímetros, que é a pence. Lembra que eu coloquei uma pence? Agora, eu vou ligar. Primeiro, eu ligo sem a pence, ó. Eu vou ligar e agora eu ligo com a pence, os três centímetros, ó. Tá? Então, ela ficou desse jeito aqui. Aqui, agora, eu vou achar um meio pra mim colocar a minha pence. Então, a metade aqui, ó. Deixa eu ver a metade de vinte e cinco, né? Aqui. E agora, eu vou colocar a pence. A pence, eu vou colocar tortinha, tá vendo? Ela aqui, tortinha. Então, eu venho e sigo. Vou colocar uma pence de quatorze centímetros. Quatorze centímetros. Um e meio pra cada lado. Ó, um e meio, um e meio. E vou fechar aqui essa pence. Tá vendo? Fechei aqui a minha pence. Aqui, agora, eu preciso achar o meio da minha perna certinho. Centralizar o joelho. Lembra que o meu joelho, a circunferência total é quarenta e seis. Quarenta e seis dividido por dois é vinte e três. Na frente, eu peguei vinte e três menos dois. Nas costas, eu vou fazer vinte e três mais dois. Vou jogar aqueles dois para as costas. Então, ficou vinte e cinco. Vinte e cinco dividido por dois. Doze e meio para cada lado. Então, eu vou centralizar certinho, ó. Doze e meio. E vou sair aqui. Doze e meio. Pronto. Agora, eu posso vir e vou fazer, ó. Com a régua desta forma, eu venho e vou fazer a curva, ó. Ligo aqui no gancho e faço a curva. Tá vendo? Aqui, a mesma coisa. Eu venho na lateral aqui do gancho e ligo aqui, ó. No joelho. Pronto. Olha como que ficou. Tá vendo? Aqui, eu vou passar a régua, ó. Pra fazer bonitinha essa curva aqui, ó. Pra continuar. Pronto. Tá? Aqui, agora, eu vou descer na parte da boca da calça. Então, a boca da minha calça, a circunferência é trinta e oito. Trinta e oito dividido por dois, dezenove. Na frente, eu coloquei dezenove menos dois. Nas costas, vai ser dezenove mais dois. Que vai dar vinte e um. Vinte e um dividido por dois, porque eu preciso centralizar. Dez e meio. Dez e meio para um lado. Dez e meio para o outro lado. Pronto. Agora, eu venho aqui no joelho e ligo até na barra. Tá, ó. Pronto. Olha, liguei. Agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Olha. Pronto. Olha como que ficou. É desse jeito aqui o molde. Esse é o molde base. É o basicão para você fazer uma calça. Agora, aqui, eu vou descer. Agora, eu vou fazer adaptações. Para eu começar a fazer um modelinho, tá? Então, aqui, eu vou descer um centímetro. Eu tenho que descer esse um centímetro para formar essa curva bonita e para casar com a parte da frente. Vocês vão ver que eu vou cortar o molde. Então, desce um centímetro aqui agora e vou terminar essa curva. Eu vou chegar até aqui, olha. Assim. Tá vendo? Ó, eu vou tirar esse biquinho aqui. Aqui, a mesma coisa. Eu vou fazer uma curvinha mais bonitinha aqui em cima, tá? Tudo para a gente harmonizar. Nós estamos harmonizando o molde para ele ficar bonitão. Tá aqui. Aqui, ó. Vou fazer uma curvinha aqui também para harmonizar essa parte, tá? Tá? E com a parte das costas, eu preciso aqui agora tirar o cos antes de cortar. Então, eu vou cortar esse molde, mas eu preciso descer com o cos. O meu cos vai ser um cos anatômico. Então, eu só vou poder fazer ele, traçar ele, quando a calça estiver já quase pronta. Porque aí, eu vou medir a circunferência da cintura. Aí, nós vamos fazer o cos, tá? Então, eu vou descontar ele aqui agora. Eu preciso tirar ele aqui agora. Então, eu vou descer. O meu cos vai ser de quatro centímetros. Então, eu venho aqui, ó. Esquadrando. Eu vou tirar quatro centímetros. Quatro centímetros. Quatro centímetros. Eu preciso fazer isso. Senão, a calça vai ficar muito alta, tá? Porque essa medida aqui já é na minha cintura. Então, eu vou tirar essa parte desse cos. E depois, nós vamos transformar ele em anatômico, tá bom? Agora, eu vou cortar com vocês a calça. Então, eu vou tirar essa parte desse cos, tá bom? Então, eu vou tirar essa parte desse cos. Então, eu vou tirar essa parte desse cos. Pronto. Então, a parte das costas, eu já cortei. Essa daqui é a minha calça na parte das costas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a parte da frente. Então, eu vou vir aqui com o molde da frente e eu vou harmonizar ele também. Igual eu fiz aqui com as costas, eu vou fazer na frente, tá? Então, eu vou vir aqui, olha. E vou harmonizar aqui, essa parte, essa parte aqui, ó, tá? E vou tirar aqui em cima, vou tirar a mesma coisa que eu fiz. Eu vou fazer um molde, eu vou fazer um cos de 4 centímetros. Então, eu vou tirar aqui 4 centímetros. Então, eu venho aqui e tiro, ó, 4, 4, 4, 4. Como na frente tem a curva, então, eu pego a régua do lado curvo e vou fazer aqui, ó. Tá? Pronto. Então, é só isso. Agora, eu vou tirar, eu vou recortar toda essa parte da frente. Olha como que ficou o molde da frente. Agora, eu vou colocar aqui, ó, o molde das costas e o da frente por cima pra vocês verem. Nós vamos comparar. Ó, vamos colocar aqui, ó, lateral com lateral. Tá vendo que tá batendo, ó, o risco certinho. Vocês conseguem ver, ó? Tá batendo certinho as linhas até aqui em cima. Agora, nós vamos ver a parte do gancho entre pernas, ó, aqui embaixo. Tá vendo aqui? E vem, olha aqui, ó, casou aqui e casou aqui. Tá vendo? Casou aqui certinho, ó, o gancho aqui até chegar aqui embaixo. Tá vendo? Então, é isso daqui. E pode ver que a parte da frente, ó, é menor. Então, a parte das costas é maior. Tá vendo a diferença aqui? Por causa do gancho, o gancho das costas é bem maior do que o gancho da frente. E agora, nós vamos colocar um bolso. Então, eu preciso fazer agora o traçado do bolso e da braguilha, que vai ser o zíper. Então, o bolso, ele vai entrar aqui na frente, tá? Eu vou pegar aqui um bolso faca. Vou pegar, ó, e vou entrar aqui quatro centímetros. Então, entrei quatro centímetros. Agora, eu vou descer aqui, ó, quinze, reto. Vou fazer um bolso de quinze centímetros é o suficiente pra minha mão entrar aqui. Quinze centímetros. Então, deu aqui. Ó, esse daqui vai ser o meu bolso. Aí, eu venho, eu vou fazer um bolso até aqui, ó, daqui, e vou aproveitar essa linha aqui e fazer ele aqui. Tá bom? Aqui, eu vou fazer uma curvinha, tá? Na minha bolsa aqui, pra não ficar um bico sobrando. Vou fazer uma curvinha aqui, ó. Então, esse vai ser o bolso. Eu vou passar esse bolso com uma carretilha e vou passar em outro papel, tá bom? Antes de cortar ele. Ó, vou pegar a carretilha e vou passar. Eu preciso fazer um molde desse bolso. Então, ó, vocês não vão enxergar, mas tá aqui, ó. Vocês não vão conseguir enxergar, tá? Só tô passando aqui pra vocês verem. Pronto. Então, esse daqui vai ser a parte do meu bolso, do forro. Eu preciso colocar o fio aqui, tá? Então, eu vou posicionar. Preciso do fio. O fio é algo extremamente importante. Ó. Vou seguir aqui certinho o fio. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Então, o fio eu coloco. Eu estou utilizando como referência o fio aqui da calça, tá? Pra me colocar no bolso. Então, eu vou fazer a outra parte. Então, esse daqui eu já fiz. Vou fazer novamente, só que agora... Eu vou fazer até aqui, ó. Tá? Aqui na lateral. Tá? Esse daqui é o fundo do bolso. E esse daqui é a parte do forro, tá? Desse jeito aqui. Tá certinho. E a mão vai entrar aqui. Aqui eu vou marcar o fio, tá? Eu venho... E vou tirar essa parte aqui, ó. Aqui eu venho e vou tirar essa parte aqui, tá? Venho e tiro essa parte aqui. Porque essa parte aqui vai ser essa aqui do fundo. Vai encaixar aqui, ó. Tá? Encaixa na lateral certinho. Tá vendo? E vai ser o bolso. Minha mão vai entrar aqui. E essa parte vai fazer parte do forro, tá? Do forro da parte de dentro. Então, é assim que nós vamos colocar esse bolso. Agora, eu preciso fazer a braguilha. Então, eu vou pegar um pedaço de papel. A braguilha, ela vai ter 16 centímetros. 16 centímetros. Venho aqui, ó. Faço um risco. Por 4,5. Tá? Vou fazer um retângulo aqui, ó. De 4,5. Por 16. Venho e faço aqui uma curvinha. Uma leve curvinha aqui, ó. Ó, isso daqui. Então, essa daqui é a braguilha. É o molde da braguilha, tá? Olha aqui como que ficou. Essa daqui é a minha braguilha. Agora, eu vou fazer a parte que é a proteção, a limpeza do zíper, tá? Então, eu vou fazer essa parte. Eu vou dobrar aqui o papel. Então, o papel vai ter 3,5 aqui embaixo. 3,5. E por 16 também, tá? 16. E aqui em cima vai ter 4,5. Ó, deu certinho aqui. Aí, eu venho e passo aqui agora, ó. Agora, eu vou cortar. Então, essa daqui é a limpeza. Limpeza do meu zíper, tá? Nós vamos cortar assim, porque ele vai ter a dobra. Então, vai ficar a dobra bonitinho. É que nós vamos colocar o zíper, tá? E essa vai ser a outra parte, que é a braguilha. Pronto. Então, a parte da modelagem já está pronta. Só está faltando o cos. Mas o cos nós vamos fazer depois que a calça estiver quase pronta. Só faltando pra colocar o cos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.